Onde ela tá? Vou ver aquela... Ah, tá no meio do Central Park. Pode vir em mim. Tira a música, Bazinga. Eita, gravando aí? Aham. O Bazinga, sangue de Jesus, tem poder. Que pariu, mano. Você nem viu o que tá gravando aí. Pegou a ponte. Positivo, um cavalqueio de prata. Positivo. Tá no visual do Águia. Eu não tenho o visual do Águia. É... Tenta vir me seguindo aqui, ó. Ela vai pegar sentido... Sentindo aquela primeira cia lá. Do Niko. Eu acho que eu tô indo numa cor da corrente errada. Não, segue eu na bolinha. Eu não vou marcar no mapa. Não vai aparecer pra você. Tô indo. Pega a bolinha laranja. Positivo, eu vou acompanhando ele aqui. Cavalqueio de prata, hein. Caramba, o cara tá chegando um couro na cavalqueio, velho. Tá na cidade do Niko. Positivo? Naquela primeira cidade. Positivo. Nossa, bateu no prédio. Tô indo atrás de você. Tô sem o visual dele. Tá embaixo da linha de trem. Pelo visto, bateu de novo. Aqui. Tô chegando, hein. Eu acho. Deixa eu ver. É... É, você tá na ponte, né? Aham. Você quebra pra direita aí. Na saída da direita. Caramba, o cara tá batendo em tudo, velho. Nossa, tomei a viatura. Aí ferrou. Não, já volta ao normal. Ele vai passar em... Deixa eu ver. Isso, você desceu pra baixo. Você desceu pra baixo. Eu tô... Nós tá do outro lado do rio aqui, ó. Ah, beleza. Caramba, velho. O cara tá batendo o carro em todo canto, velho. Vai morrer, já, já. Já, já explode o carro. Bateu de novo. Ah, tô perto de você. Vou marcar o que, cara. É, marca aí, ó. Vamos ver. Ó, a cavalquei de prata. Positivo? Positivo. Cadê? Ah, visual. Eu tô perto. Aí, você tá... Vem à frente. Vem à frente? Vem à frente? Isso, tá aqui na... Não, ela virou, virou. Tá aqui, ó. É que eu vi você e eu confundi você com a marcação. Tá em cima agora. Ela vai voltar aí pra essa vila. É essa aqui? Vocês vai se trombar agora. Passou na sua frente. Achei. Ficou bom abordado aí. Correu, cara? Não, tá aqui. Deu grudando. Positivo. É... Vou pousar nesse campo aqui, ó. Beleza. Não, tá aqui. Ele tá embriagado. Tá bêbado? Tá. Tá querendo correr. Então, Jolton... Chega pra lá mesmo. Aí, eu vou ler. Tô põe uma indivídua na mão aí. Tô põe uma indivídua na mão. Você aborda ele aqui? Positivo. Vou acionar a viatura. Já tá... Já tá na mão. O carro dele tem que chamar o... O guincho, né? Eu não tenho pro guincho. Acionei uma viatura que vai vir levar ele. Acionei uma viatura que vai vir levar ele. Que eu ver... É call for service, né? O guincho? É. Eu não sei se é control T, uma coisa assim. Ah, tá. Aqui. Deixa eu ver... Que eu já chamei, já. Chamei. Opa, 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 opa. Positivo 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 Olha, tem uma ocorrência aí. Não, não. Vou jogar na rede aí. O QTH. É, um indivíduo armado. Positivo? Positivo Vou sobrevoar o QTH e você cola em mim. Positivo. Tá aqui ó, bem no cruzamento aqui ó. Tô indo no QTH. Veja, vou passar as características. Já que tá marrom, tá com uma arma na mão. Positivo? Positivo. Aparentemente é um fuzil em. Positivo. Deixa eu ver em cautela. Galera, o gayzinho já tá no Discord ainda viu. Só que eu acho que ele tá mutado. Esse daqui? Tá aqui ó, tá embaixo de mim ele. Tá com um fuzil aparentemente na mão. É um fuzil mesmo? Nossa, troca de tiro. Tirou contra a guarnição e morreu. Creveu, não leu, o tiro fumeu né? Isso. O que não achou meu jogo? Positivo. É, vou finalizar aqui, senão meu SSD não vai caber o zigue. É isso aí galera, valeu, é nóis. Espero que eu goste dices. Vou começar. Vá, vô. Vá, vô, vô. Só que eu gostei. Vá, vô, vô. Vá.